Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz no site da Shoppe, que é o aplicativo. Eu gosto muito de comprar lá, porque os preços são muito atrativos. E hoje eu vim mostrar para vocês a minha experiência, que não foi uma experiência tão boa de primeira mão, né? Mas aí eu tentei novamente e eu vim mostrar para vocês. Aqui eu sempre estou mostrando para vocês a realidade, então eu não quero mostrar só os pontos positivos, como também os pontos negativos, para vocês saberem que tem alguns probleminhas que também podem acontecer com a sua compra, caso você também compre em qualquer site, né? Isso pode estar acontecendo. E o que vocês podem fazer? Então, eu estava querendo comprar muito aqueles mini liquidificador portátil. E eu vi uma oferta muito boa no aplicativo da Shoppe. Ele estava lá no desconto, que era naquela oferta relâmpago, e o preço estava muito atrativo. Eu li bem direitinho a descrição do produto, eu li o título e dizia que realmente era o produto que eu estava comprando, que era o mini liquidificador portátil. Então, eu comprei, usei o cupom da Shoppe, ele ficou, acredito, que na época que eu paguei uns 38 reais, se não estou enganada. E aí eu comprei o produto, depois de 40 dias chega o produto na minha casa. Eu sempre quando abro o produto, geralmente eu estou gravando para vocês. Então, ainda bem que foi em um vídeo que eu tive como provar que realmente eu não recebi o produto, gente. Então, o produto que eu deveria receber seria esse da foto que vocês estão vendo. E não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas. Quando eu vi o tamanho do pacote, ele era bem pequenininho. Eu até gravei, se ainda eu tiver a imagem, eu vou deixar aí para vocês. E quando eu abri, veio realmente isso daqui, gente. Então, eu achei um absurdo. Realmente, o vendedor foi muito desonesto. E ele não fez isso só comigo, ele fez com outras pessoas que eu vi a avaliação lá. Só que antes de comprar, não tinha nenhuma avaliação negativa. Pelo contrário, tinha a avaliação do pessoal que recebeu o produto. Então, eu faço parte de um grupo lá do Facebook, que é experiências de comprinhas na Shoppe. E eu vi o pessoal reclamando que também tinha acontecido isso com eles. Então, eu achei isso muito errado. Então, como eu vi que realmente o meu produto não tinha chegado, eu abri uma disputa para pedir o reembolso. Então, eu anexei essa foto aqui. Mostrei também eu abrindo o produto para comprovar que eu não tinha recebido. E aí, a Shoppe avaliou e realmente viu que eu estava com razão e me deu o reembolso. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito chateada porque eu queria o produto e o vendedor foi desonesto. Porque a qualquer momento eu poderia ter marcado o que recebi, porque eu recebi na casa da minha mãe. E daí, quando eu vejo no rastreio já entregue, eu poderia ter confirmado, mas ainda bem que eu não confirmei. Então, tem todos esses porém. Quando vocês forem comprar, só confirma que você recebeu. Quando você realmente abriu o produto e vê que realmente é o que você quer. Então, eu decidi comprar novamente o mesmo produto do mesmo vendedor. Eu falei com ele para ele me enviar o produto certo, que dessa vez eu não ia aceitar que ele me enviasse errado. Que eu iria até falar no vídeo do meu canal o que ele fez. E aí, ele falou que foi um erro. E aí, ele deu uma desculpa que ele deu para várias pessoas. E eu insisti de comprar no mesmo vendedor. Pode ter sido uma burrada ou não. Mas, mesmo assim, eu tentei para mostrar para vocês. Então, esse produto demorou bastante. Ele chegou. Eu vou abrir aqui para vocês. Ainda não abri para ver se é o produto. Mas, pelo peso, realmente eu acho que dessa vez é o produto. Mas, como ele demorou muito, não sei se foi devido à pandemia e tudo mais, acabou que passou o prazo. E eu tive que pedir o reembolso. Eu pedi o reembolso sem pena, me julguem. Porque, realmente, esse vendedor era um vendedor que não foi honesto comigo. Eu, realmente, queria confirmar que eu recebi o produto. Porque eu queria fazer a avaliação. Dizendo o que aconteceu para outras pessoas saberem. Porque, quando a gente pede o reembolso, a gente não tem como avaliar o vendedor. O que eu acho muito errado. Então, de qualquer forma, eu já estou fazendo um vídeo para vocês. Eu não recomendo esse vendedor. Mesmo dessa vez ele tendo chegado na embalagem certinha. Acredito que tenha chegado, né? Que eu vou abrir aqui para vocês. Mas, eu vou deixar o link aqui. Fica da responsabilidade de cada um a querer comprar ou não. Então, para o vídeo não ficar tão estendido, eu já vou começar a abrir aqui para vocês. Eu também comprei na oferta Relâmpago. E, aqui, ele declarou 6 dólares e 38 centos. O que eu paguei mais, né? Mas, aí, ele quis declarar dessa forma. Olha, ele vem embalado no plástico bolho. Eu sei que muita gente vai falar que eu poderia ter comprado aqui na minha cidade. Realmente, aqui na minha cidade, eu acho que ele custa, em média, uns 65 ou 70 reais. Depende do local que eu vou comprar. Mas, eu quis fazer esse teste para mostrar para vocês que eu gosto de comprar coisas lá. E, também, para mostrar realmente como é a qualidade de lá. A cor que eu escolhi, ó, foi esse rosa aqui. Ele vem um cabo para carregar, ó. É um cabo USB normal. Veio na caixinha. Então, ele é rosqueável, assim, ó. Para quem ainda não viu ou não sabe. Esse que eu escolhi são de 6 hélice. Ele também tem de 2, de 3 ou de 4 hélice. Então, conforme você vai escolhendo o produto, vai ficando mais caro. Então, eu queria um que tivesse mais hélice. E queria, assim, ó. Então, ele também, ó. Você desrosqueia aqui. E ele tem essa parte aqui, ó. Que serve para coar o suco. Que eu vi até bastante pessoa comentando que nem couro direito. Mas, aí, depois eu vou testar para vocês. E, aí, fica mais fácil para você lavar, ó. Ó, na verdade, era para ser de vidro. Só que, assim, ele é um material bem... Eu acho que é um plástico bem pesado e bem grosso. Que eu até pensei que era vidro, mas não é, ó. Ele é bem grosso. Eu não achei ele fininho. Mas, mesmo assim, na descrição dizia que era vidro. E não é. Então, já um ponto aí negativo. Mas, eu acho que não interfere em muita coisa. Ele tem a capacidade de 380 ml. Eu também vi que tem outros que tem mais ml, outros menos. E, ele só é ligar aqui, ó. Eu vou clicar para ver se ele veio carregado, ó. E, aqui na frente, ó. Tem essa partezinha que você vai abrir para carregar, ó. Então, no finalzinho desse vídeo, eu vou estar testando para vocês. Assistam até o final para vocês saberem. Eu queria muito estar comprando um liquidificadorzinho, assim, portátil. Porque, tanto eu posso estar levando para o meu trabalho. Para fazer um suco, assim, na hora. Como, também, você pode estar levando para a academia. Para bater um shake. Eu acho que é super prático. O preço valeu super a pena. Eu compraria novamente. Não compraria do mesmo vendedor para não correr esse risco. Mas, tem vários outros vendedores que vocês podem estar comprando. Ou, até mesmo, comprando aqui no Brasil, gente. Que, assim, ele é bastante em conta. Eu sei que tem muita lojinha que vende em conta ele. Então, vale super a pena. Eu quis comprar mais na Shopping. Para mostrar para vocês a experiência. E, está trazendo outros produtos novos aqui para vocês também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já compraram dessa loja. Ou, se por acaso, você comprou esse produto e também aconteceu isso com você. Sempre é bom estar compartilhando. Assim, podem acontecer essas coisas. Sempre é bom você estar atenta no prazo de reembolso. Assim, porque se acontecer, tem como você conseguir o seu dinheiro de volta. Para você não ser enganada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixe o like de vocês. Comenta nesse vídeo o que vocês acharam. Se vocês gostaram do produto. E se vocês também já testaram. Se vocês compraram de vocês aqui no Brasil mesmo. Ou se vocês compram nesse site também. Ele chegou impecável. Ele não está quebrado. A embalagem veio direitinha. Ele não veio trincado. Valeu super a pena. Apesar dos contratempos, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Então, pessoal. Olha. Esse foi que chegou lá do site da Shope. Que eu comprei. E ele chegou intacto. Como vocês estão vendo. Ele não quebrou. Eu já gravei vídeo lá no canal. Se vocês ainda não viram. Eu estou trazendo aqui para o pessoal do Instagram. E aí eu vou testar junto com vocês aqui. E daí ele tem, ó. Esse. Que é para coar, né? O que eu escolhi são de seis hélice. Porque tem de duas. De quatro e de três. Eu peguei nessa cor rosa. E chegou. Demorou acho que uns dois meses para chegar. Eu vou fazer o teste para vocês. Mostrando como é que eu faço o meu shake. O shake que hoje eu vou fazer vai ser de açaí. E aí eu vou pegar o açaí. Vou colocar mais ou menos uma colher bem cheia. Que eu gosto dele bem forte. Em seguida eu vou pegar o sorvete de creme. Sabor baunilha. E vou colocar o leite gelado. E aí eu também gosto de colocar o leite condensado. E daí vamos fechar. E daí vamos fechar. E daí vamos ligar. Pronto. E ficou na textura que eu gosto. Eu vou tomar assim como fosse o copo. Para não ter que sujar mesmo. E aqui eu já tirei a parte. Eu vou lavar. E fica uma delícia. É assim que eu faço os meus shakes. E eu faço vários sabores. Eu gosto muito desse de açaí. Já tem até vídeo no canal. De outro que eu fiz de Yogo Aninho. Que foi do vlog. Então se vocês não viram. Arraste para cima para vocês verem esse vlog lá.